Olá, tudo bem? Vou lhe fazer o convite para o dia 28 de novembro, a partir das 8h30 da manhã, acontecerá o segundo simpósio internacional da pós-graduação em psicanálise aqui do Grupo UNES. Este evento que tem como tema violências, interfaces entre psicanálise e direito e trará psicanalistas da França e aqui do Brasil. Este é um tema extremamente emergente a este momento. Vem pensar com a gente. Para isso, só entrar no site Janilton Psicólogo para fazer a sua inscrição. Todos os presentes receberão o certificado digital. Acessa lá e vem refletir conosco.